Com medo e a culpa de exagerar nas festas de final de ano, é comum que muitas pessoas iniciem regimes alimentares meses antes com o objetivo de desfrutar mais da ceia de Natal e na verdade do Ano Novo. Mas será que isso funciona? Não, isso não funciona. Inclusive, isso costuma ser um tiro no pé, por várias razões. A primeira delas é que quando a gente faz uma restrição, ou seja, uma dieta, existem vários tipos de dieta. A gente pode cortar grupos alimentares, tipo tirar o carboidrato, a gente pode fazer o jejum, que é um tipo de restrição de horários que a gente come, pode fazer restrição calórica, pode fazer todos os tipos de restrição que a gente pode pensar. Existem milhares e assim, gente, eu entendo, tá? Eu já fiz várias outras épocas da minha vida, então assim, eu sei bem como é a tentação de querer fazer uma dieta para resolver a vida. Mas isso é um tiro no pé, porque esse tipo de restrição, todos esses tipos de restrição alimentar, faz com que a gente aumente a nossa sensação de falta de controle com comida, aumenta a nossa fome, diminui a nossa percepção de saciedade. As pessoas acabam exagerando quando esses alimentos estão disponíveis, especialmente nessas festas. E isso pode acontecer por diversos motivos, como o desejo de aproveitar ao máximo a ocasião, ou até mesmo por conta da privação prévia, o que pode desencadear um comportamento de comer de forma descontrolada quando finalmente tem acesso a esses alimentos. Bom, realmente, as festas de fim de ano, elas trazem essa sensação de preocupação, de ansiedade, e muitas vezes isso está relacionado ao fato de que as pessoas consideram que aquela é uma refeição em que elas vão poder comer tudo que não podem comer o ano inteiro. E muitas vezes as pessoas fazem restrições até chegar nessas festas, né? Elas sentem que elas precisam chegar bem no Natal, chegar bem no ano novo, até porque tem uma pressão estética de estar no seu melhor corpo. Nessas festas, é frequente ouvir parentes dizer que vai comer até se sentir mal. E é comum alguém exagerar na comida ao ponto de passar mal de fato. Laura ressalta que essa mentalidade é impulsionada pelo prazer imediato que a comida oferece. Mas esse modo de pensar é preocupante. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente come até mesmo sem sentir tanto prazer. Sabe quando tu está comendo o que tem só porque está ali? Só porque fizeram? Só porque, sei lá, tem cinco opções de sobremesa. A pessoa nem quer tantas, mas ela sente que ela tem que aproveitar, porque aquela é a única oportunidade, então tem que comer. E às vezes a pessoa come simplesmente porque está ali. Simplesmente pela ocasião. Talvez ela nem queira. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é se perguntar o que de fato eu quero comer aqui? O que de fato eu estou com vontade nesse momento de comer? Não é porque eu não comi o ano inteiro que eu estou com vontade de comer agora. E se eu tirar essa pressão de preciso comer até passar mal, será que eu não consigo comer? Pasme. Até passar bem? Sentir culpa depois de comer em excesso é uma experiência para muitas pessoas. E é fácil exagerar nas refeições. Especialmente diante de alimentos tentadores. Mas culpa e comida não precisam andar juntas. Porque comida às vezes pode ser simplesmente para nos dar prazer. Comida às vezes tem um papel social. Comida tem um papel cultural. E independente de ser uma comida super nutritiva ou não, ela não precisa ser motivo de culpa. E, vou mais, se a gente cultiva essa sensação de culpa por comida, a gente tem a tendência a comer mais. A vida toda somos inundados por mensagens que nos fazem acreditar que existem comidas certas e comidas erradas. Essas crenças são frequentemente alimentadas por dietas da moda ou opiniões influentes, que criam uma divisão entre alimentos que são considerados saudáveis e aqueles que são vistos como prejudiciais. No entanto, essa mentalidade pode ser uma problemática. Então, assim, sentir culpa e cultivar culpa pela comida só faz a gente comer mais no longo prazo. Então, é um tiro no pé. Então, claro, é muito mais fácil falar do que fazer. Então, não adianta eu te dizer que, ah, não sente culpa. Não vai, tu não vai automaticamente parar de sentir culpa. Porque são anos e anos e anos, décadas de ouvir crenças e crenças serem reforçadas. E a gente mesmo sentir culpa e reforçar que a gente não deveria ter comido algo. Então, seria impossível apenas com um discurso aqui a gente acabar com tudo que a gente aprendeu a vida inteira. Mas, a gente pode, aos poucos, tentar desconstruir essas crenças de que essas comidas são erradas, proibidas e motivos de culpa. Depois dessas festas, voltar à rotina normal de alimentação, de acordo com Laura, é bem simples. E é simplesmente manter sua rotina. Se a gente não se organiza, não se planeja, se a gente tiver que pensar do zero tudo que a gente for comer na hora de comer, quando a gente já estiver com muita fome, as chances de a gente fazer boas escolhas é muito menor. Então, é legal a gente se planejar. Isso não quer dizer que a gente precisa se restringir ou deixar esse planejamento inflexível. Porque, afinal de contas, imprevistos acontecem. Às vezes, a gente não tem vontade de comer aquilo que a gente tem planejado. Às vezes, a gente muda de ideia sobre onde comer, quando comer. Às vezes, a nossa fome está diferente naquele dia. Então, é legal a gente manter uma flexibilidade no nosso planejamento. É crucial cultivar uma relação saudável e flexível com a comida, onde o foco está na moderação, o prazer de comer e no respeito ao corpo. Abandonar a ideia de alimentos proibidos ou permitidos e aprender a ouvir as necessidades do corpo pode ajudar a construir uma relação mais positiva e livre de culpas com a alimentação.